mas Mili, você falou quem precisa mais de quem estamos na seguinte situação o Flamengo teve um ano para os padrões do Flamengo nos últimos anos indigente, vergonhoso todo rubro-negro está com vergonha de disputar 40 títulos e conseguir perder todos e com todas as coisas que aconteceram briga, tudo mais e o Tite vem de dois fracassos seguidos em Copa do Mundo são duas marcas que chegam nesse momento da história como eu vou dizer abaladas, diminuídas precisando se recuperar e aí que eu queria ouvir de você quem precisa mais de quem, que foi a sua manchete inicial então eu acho que o Flamengo precisa muito mais do Tite agora do que ao contrário, o Tite precisa mais do Flamengo do que o Flamengo do Tite pelo seguinte, eu vou concordar com o Bodão e discordar do Renato e o meu voto é para o Diniz, cortem o microfone do Renato, gente pelo amor de Deus produção, produção então, mas eu vou explicar eu acho que o Flamengo tinha outras opções assim, quem vai dizer não para o Flamengo? o Flamengo é o Flamengo com dinheiro em caixa com um elenco poderosíssimo tendo ganhado tudo o que ganhou nos últimos anos sendo o time que é o mais popular do Brasil é muito difícil alguém dizer não para o Flamengo nessa situação especialmente nessa situação então o Flamengo e o Flamengo é muito maior do que o Tite um treinador que tenha ambiente para trabalhar ou ele construa o ambiente para trabalhar e que seja um treinador talvez não posicional alguma coisa parecida com Jesus certamente vai tirar o melhor suco desse time o Tite vem de fracassos retumbantes é claro que o Tite eu sou corintiana o Tite é o maior treinador da história do Corinthians eu convido a quem quiser rever aquele jogo Corinthians e Chelsea para entender o que o Corinthians jogava nessa época e o que o Corinthians jogou naquela final eu faço isso com extrema regularidade o Corinthians jogou muita bola isso dito a partir do momento em que o Tite vai para a seleção ele coleciona fracassos vamos esquecer as eliminatórias a gente já sabe o que as eliminatórias significam e ele viveu de resultados não de bom futebol ainda assim se a gente for extrair resultados o Tite na seleção é um retumbante fracasso de qualidade de jogo de falta de coragem para jogar para colocar assim para não me xingarem muito e de resultados então o Tite está precisando se reencontrar quem é o Tite que Tite é esse que chegou não sabemos não é certamente aquele antigo tem um ditado que eu gosto muito que diz assim um homem não entra no mesmo rio duas vezes porque no dia seguinte não é o mesmo homem e nem o mesmo rio a gente vai se transformando que Tite é esse que chegou no Flamengo não sabemos concordo também com o Bodão que eu prefiro fazer essa avaliação com o momento que se a gente for pegar o histórico claro que é o Tite entre esses nomes é o Tite um arco grande um arco médio é o Abel sem dúvida nenhuma é o Abel no momento é o Diniz não só porque ele colocou o Fluminense na final da Libertadores mas também porque ver o Fluminense jogar é prazeroso como era o Flamengo do Jesus eu não sou flamenguista e eu ligava a TV para ver o Flamengo do Jesus e ficava encantada aquilo era futebol para mim aquilo me emocionava eu já falei isso várias vezes e eu não sou eu sou anti-flamengo se eu puder torcer contra o Flamengo eu vou torcer eu vou torcer a favor do Flamengo se vier um time de extraterrestre jogar entre caso contrário eu sou contra o Flamengo mas o Flamengo me suspendeu no tempo e no espaço e eu me vi feliz com o que eu estava assistindo com o Flamengo do João Jesus então assim tudo isso pra dizer nessa nesse do jeito que a pesquisa está colocada o meu voto vai pro Diniz hoje olha aqui eu deixei a Mili falar que foi leitinho não precisou nem contar o Renato eu fiquei educadinho aqui só dar um adendo pra você o melhor time brasileiro que uma vez eu quebrei um palco humano Menezes que eu falei que o melhor time brasileiro dos últimos 20 anos que eu vi jogar foi o Flamengo do Jorge Jesus eu adorei ver aquilo fazia tempo que eu não via futebol brasileiro Flamengo do Jorge Jesus me encantou me encantou encantou mais até do que do Fernando Diniz agora esse é o problema esse é o problema no momento eu não vi o Tite jogar eu também sou corintiano concordo com a Mili o Corinthians jogou muito mas nem o o o Tite em nenhum momento fez o time dele jogar o que o Fernando Diniz fez de uma forma e de um time sem grandes sem muitas estrelas ele fez o Aldakis jogar bola chegar a uma final de campeonato paulista ele ele modifica os jogadores modifica e o o Tite nunca fez isso o Tite é um grande organizador trabalha bem nos clubes ganha confiança faz ambiente tudo bonito tudo bonito mas não é criativo não é um treinador criativo como é o Diniz como foi o Jorge Jesus então nem se fala deixa eu falar uma coisa para o Fala Renato disse o Flamengo Marco Antônio Rodrigues e Mili Lacone tenho osso no meu coração mas colocar o Flamengo de Jorge Jesus na mesma frase do Fluminense Fernando Diniz é um absurdo completo é um absurdo futebolístico é quase que um crime de ilesa beleza do futebol por favor não comparem coisas completamente distintas o time do Fernando Diniz joga bonitinho o time do Flamengo do Jorge Jesus foi o maior time em atividade no Brasil nos últimos 30, 40 anos e jogou um futebol que nunca ninguém jogava então por favor eu sei que vocês gostam do Diniz eu sei que vocês vão torcer pelo Diniz eu vou torcer pelo Almirone mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte não botem esses dois times na mesma prateleira porque eles não são não estamos votando a Mili botou então peraí deixa eu só falar uma coisa assim eu vou falar isso muito cuidado muito cuidado não vou colocar na mesma prateleira não acho que o que o Jesus fez com o Flamengo seja seja ainda parecido com o que o Diniz está fazendo mas o que eu vejo que o Diniz está fazendo e que talvez ainda renda coisas aí sim comparáveis é disputando um modelo de jogo um novo modelo de jogo disputando o que a gente vê hoje disputando contra essa hegemonia que a gente vê posicional ele está buscando um caminho e isso eu acho louvável mas vamos deixar assim por enquanto olha eu vou dar uma coisa para vocês eu também sou fã do Diniz falando sério eu sou fã do Diniz eu não quero que o Flamengo seja campeão da Libertadores aí é uma coisa mística mesmo entendeu agora eu gosto do trabalho dele eu só acho que o míster como dizia o Bruno Henrique é outro patamar pelo menos o míster é do Flamengo o míster que aliás agora começaram a dizer que ele só ganhou no Flamengo gente estuda a história o homem é tricampeão português pelo Benfica gente sabe estuda um pouquinho mais antes de falar pô não é que nem a mesma coisa ah no Flamengo o Flamengo do João Jesus durou seis meses que seis meses gente pelo menos contar tem que saber contar foi um ano inteirinho e no ano de 2020 já disseram que não jogou nada jogou uma barbaridade no início do ano na Supercopa do Brasil na Recopa Sul-Americana no Carioca que depois da pandemia nas finais e apenas nas finais o time caiu de produção e mesmo assim ganhou então gente por favor não comentem não cometam blasfêmias contra Jesus já todo mundo sabe que não se pode cometer blasfêmias contra Jesus deixa eu fazer uma eu estou travando ou estou funcionando? estou bem? estão me ouvindo bem? está normal está normal está normal é diante de tudo isso que vocês falaram eu tenho uma questão para fazer a vocês o Tite está de volta ao futebol de clubes brasileiro depois de dois ciclos de Copa do Mundo ou um ciclo e meio vamos dizer assim depois de seis anos sei lá na Copa do Mundo então exatamente em 2015 foi a última vez que o Tite dirigiu um time no Brasil que foi o Corinthians aquele Corinthians aquele Corinthians que era um Corinthians muito bom e aí quando ele foi para a Copa do Mundo quando ele foi virou técnico da seleção como disse o Renato uma absoluta unanimidade não havia discussão quem deve ser o técnico da seleção é o Tite ele era tanta unanimidade que quando ele cai nas quartas de final da Copa do Mundo acontece algo inédito na história do Brasil ele é na coletiva dele se explicando sobre a derrota ele já é alçado a técnico para a Copa do Mundo de novo nenhum outro técnico na história do Brasil conseguiu fazer isso dirigir ininterruptamente em duas Copas do Mundo que perdeu então esse era o cenário do Tite ele era uma unanimidade absoluta naquela ocasião não havia concorrentes ninguém era melhor do que o Tite e a pergunta onde é que eu quero chegar hoje o Tite volta ao futebol brasileiro com o Diniz que foi muito debatido aqui com o Dorival Júnior que é nada menos do que bicampeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores com o Abel Ferreira que é bicampeão da Libertadores duas vezes campeão brasileiro ganhou uma cacetada de coisa com o Caixinha que é uma uma surpresa interessante então a minha pergunta é desculpa o longo longo introdução o cenário encontrado para o Tite agora não é mais competitivo do que aquele que ele tinha em 2015 para clarear o raciocínio e ajudar vocês em 2015 o Corinthians foi campeão com o pé nas costas o vice-campeão foi o Atlético Mineiro cujo técnico era o Levir Kup o terceiro colocado daquele campeonato foi o Grêmio cujo técnico era o Roger Machado o quarto colocado daquele campeonato foi o São Paulo cujo técnico era o Milton Cruz como interino essa é a minha pergunta o cenário que o Tite vai encontrar hoje não é muito mais competitivo entre treinadores do que era quando ele foi para a seleção brasileira podem começar quem começa eu acho que sim eu acho que indiscutivelmente sim hoje em dia nós temos técnicos de mais qualidade a começar pelos portugueses o Abel Ferreira é um grande achado foi um grande achado do Palmeiras porque o Abel Ferreira até o Palmeiras ele tinha um trabalho muito incipiente começando ainda estava no Paoc da Grécia mas o trabalho do Abel é espetacular não dá para não botar o Abel na primeira partilheira de qualquer lista de técnicos que você fizer que estão trabalhando no Brasil acho que surgiram também o Diniz está se solidificando porque o Diniz até então era considerado um treinador que fazia os seus times jogarem bonito no início mas entregava no final ele com o Fluminense ele não entregou o Cariocão e ele está numa final de Libertadores então é e agora essas novidades Pedro Caixinha e outras coisas mais então eu acho que sim o cenário atual você tem mais técnicos de qualidade para rivalizar com o Tite do que você tinha em 2015 quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas com o Corinthians jogando muita bola e foi carregado nos braços da torcida para ser o substituto do Dunga o Dunga como é que botaram o Dunga do EP na seleção me explica Gilmar Reinaldi diga lá Marco Antônio o problema sabe qual é o Brasil produz muito poucos bons técnicos há muito tempo a gente produz grandes jogadores mas em proporção muito menor grandes treinadores os grandes últimos treinadores eu tentei rapidamente lembrar aqui Rubens Minelli treinador uma injustiça no chegar na seleção brasileira Brandão tem alguns questionamentos do Brandão mas em clubes foi sensacional ganhou tudo Zagalo Parreira a gente somos grandes treinadores Tele Santana nem se fala para mim para o meu gosto o melhor de todos não venceu o Copa mas por circunstâncias grandes times onde passava o time dele jogava bola ele conseguia fazer time medíocre que jogava muito bem tanto que treinava tanto que ensinava fundamentos o Sócrates Sócrates me disse o único treinador que me ensinou alguma coisa na minha carreira foi o Tele Santana você vê a capacidade do Tele de fazer jogador jogar bem o Brasil está muito ruim de técnicos faz muito tempo hoje temos concorrência porque tem os estrangeiros aí brilhando o chato do Abel o mal educado do Abel que trata mal o jornalista é um grande treinador fez vamos ver em outro clube na carreira que ele é muito jovem mas fez um trabalho belíssimo no Palmeiras vive um grande momento mas eu nem pensaria ele para a seleção brasileira não tem cintura não tem um monte de coisa um monte de coisa não dá para aguentar o cara xingar destratar jornalista toda coletiva não aguento isso tem que dar um jeito nisso eu acho a associação de jornalistas alguma coisa tem que fazer alguém tem que fazer alguma coisa para ele pelo menos ser educado eu não vejo grandes treinadores ainda no Brasil o Diniz está sendo convocado e está na seleção porque é a única novidade é a única coisa diferente é alguém que está aí um novo estilo um novo jeito o Brasil está perdido não ganha a Copa do Mundo não joga bem há 22 anos que não joga bem a Copa do Mundo não ganha em mata-mata de time europeu no cenário internacional de seleção já tomou muito ruim Dunga de treinadores você lembrou olha cada coisa que inventaram para a seleção brasileira então esses treinadores saíram da seleção para acabar não trabalhar mais em lugar nenhum nós produzimos grandes jogadores ainda mas treinadores não muito poucos muito poucos quero ouvir a Mili sobre essa questão sobre o páreo que o Tite vai encontrar só quero deixar registrado uma coisa aqui importante hoje mais cedo eu vi em alguma televisão a seguinte pergunta quem é melhor Tite ou Tele? aí vocês me desculpem a minha vez de quase ter uma síncope aqui convenhamos não dá para colocar na mesma página o Tite e o maravilhoso Tele Santana mas diga lá Mili por favor é sobre essa questão do páreo a minha visão é essa o Tite vai enfrentar um cenário com vários técnicos bons que podem fazer frente a ele me parece tem eu acho que o cenário do futebol brasileiro a gente risca o chão e com o título da Libertadores do Flamengo em 2019 com aquele time que a gente vinha falando aqui eu acho que ali é um divisor de águas o Brasil inteiro se encantou com o que a gente viu e com a capacidade daquele time de conquistar títulos e ao mesmo tempo elevar a gente a um lugar de mais significado olhando aquilo o Bodão e eu que não somos flamenguistas a gente se elevava a esse lugar quem gosta de futebol se emocionou com aquele time ali foi riscado o chão e o futebol brasileiro passou a ser dominante pelo menos aqui nas Américas então o Tite entra de novo no futebol de clubes dentro desse cenário agora e aí e também com a chegada de treinadores gringos em maior número mas o que acontece com o nosso futebol e isso que o Bodão estava falando por que a gente forma poucos treinadores muitos jogadores e poucos treinadores porque existe uma coisa chamada racismo estrutural no futebol a gente quem são os treinadores negros? a gente não tem a gente não tem dirigentes negros a gente não tem presidentes de clubes negros a gente não tem CEOs negros fica só na classe trabalhadora aceita-se enquanto trabalhador enquanto estiver correndo e suando depois disso não se a gente trabalhasse esse racismo aliás não tem nem muitos comentaristas né gente comentaristas narradores não tem em jogadores que eu estou falando o racismo filtra só passa para esse lugar de pensador quem não é negro e aí a gente limita muito muitíssimo porque assim a gente teria potenciais treinadores negros muito bons melhores até sabe quando o Gerson se aposentar tenho certeza que se ele quiser ser um treinador ele vai ser um baita um treinador Bruno Henrique e Iden quantos foram ficando pelo caminho muitos então o nosso racismo estrutural que existe nas nossas vidas além do futebol mas o futebol é um micropósmo do que acontece nas nossas vidas limita muito a nossa capacidade de produzir treinadores e tudo mais né depois que encerra a carreira só uma 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 informação rápida Mili nesse caso na comissão técnica do Tite tem o César Sampaio que é um que é um negro que é um cara muito legal não é só pra só pra tem um só no universo de um bilhão tem toda razão isso só pra dizer uma coisa importante também bem lembrada alguém sabe se o Matheus Bach está na comissão claro vai com ele vai com ele é o auxiliar do auxiliar do então gente aí é assim ele vai levar toda a turma então é assim me parece me parece que hoje é o dia nacional internacional da consciência da violência contra a mulher o filho do Tite foi flagrado curtindo não um não dois não três vários várias postagens machistas misóginas transfóbicas e de violência contra a mulher nunca se falou sobre isso assim um dia só segue o jogo gente tá lá o cara é isso aí é aliás o Tite ele vai ainda não deu uma coletiva oficial ele tem muitas respostas pra dar por exemplo essa é uma questão do Corinthians é outra enfim ele vai ter que ele falou muito pouco depois da Copa do Mundo inclusive é capaz de perguntar até sobre a Copa do Mundo porque ele tem um déficit aí de entrevistas dadas aquela entrevista que ele fala eu não vou treinar em 2023 foi antes da Copa ele falou aquilo antes do fracasso na Copa do Mundo depois e agora mudou de ideia mas hoje ele falou algumas palavras sobre o elenco do Flamengo vamos colocar aí no ar já conhece muitos jogadores que estão aqui hoje já treinou eles na seleção brasileira conversou com alguns deles antes também né isso foi importante pra você chegar aqui isso também ajuda nesse início de processo não eu conversei com Marcos Brás eu conversei com o presidente Landim depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho eu também entendo que a privacidade o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devam se estabelecer tenho sim eu acho que 12 13 atletas Fabinho que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira talvez até mais isso dá um dá um approach inicial de saber como é que é o comportamento de que eu da forma que trabalho enfim mas tomara que a gente seja feliz ainda com esse trabalho todo muito bem o pobre do repórter da Flá TV nem sequer brifaram ele e ele mesmo podia ter antes da pergunta e aí eu soube que você falou pro jogador não falei pro jogador nenhum pronto aí ele abre a pergunta e toma um não na cara não falei com ninguém não falei com ninguém mas falou do conhecimento que eu entendo isso é verdade agora de fato ele trabalhou com muitos caras são muitos caras desse elenco do Flamengo que ele já trabalhou na seleção brasileira o que é bom vou lembrar os preferidos dele Everton Ribeiro um cara muito importante pra ele sempre Pedro ele levou o Pedro também levou o Pedro pra Copa Cebolinha que ele levou virou titular da seleção brasileira numa Copa foi o craque da seleção na Copa América que o Tite ganhou Rodrigo Caio que ele ele levou pra seleção também enfim tem muito jogador aí que ele valorizou esses que você citou esses que você citou Tironi não estão jogando absolutamente nada Pedro o Gabigol o Gabigol acho que tá o Rodrigo Caio não se sabe se tem condição de continuar jogando o Tite vai ter muito trabalho se ligar nessas coisas com quem ele trabalhou ele vai fazer uma tem que fazer uma recuperação muito grande desses jogadores e ficar do lado desses jogadores acho que seria problema hoje não estão jogando nada o Gabigol não joga mais nada daí põe o Pedro que a gente gosta vai Pedro vai Pedro também não é nada não sei o que aconteceu com esse time do Flamengo Arrascaeta também que é um cracaço machuca toda hora tem muita coisa estranha aí no Flamengo eu acho que o trabalho do Tite é isso que eu queria dizer vai ser muito mais difícil do que as pessoas pensam Fala Renato a importância que eu acho que ele mesmo reconheceu e aí quebrou a sua promessa de começar a trabalhar esse ano porque se ele começa a trabalhar no ano que vem ele certamente ia querer ter o Rodrigo Caio o Everton Ribeiro enfim todos eles o Felipe Luiz jogadores com quem ele teve um grande contato e de quem ele é admirador agora nesses 12 jogos que faltam e nesse período de treino agora de data FIFA ele vai poder começar a avaliar corretamente para que ele possa tomar uma decisão embasada no que ele está vendo não é tipo o Rodrigo Caio gostava muito vamos ficar com ele não ele vai botar o Rodrigo Caio para treinar e talvez até para jogar e aí ele vai poder avaliar se vale a pena ou não Felipe Luiz que foi lateral esquerdo na primeira Copa ele e Marcelo até hoje tem muita gente que diz que o erro do Tite no jogo contra a Bélgica foi não ter começado com o Felipe Luiz porque o Marcelo se mandou e aí aquele lado esquerdo da defesa do Brasil virou uma avenida mas é importante que ele veja esses caras em ação que ele treine esses caras nesse período que ainda tem até o final do tempo é tempo suficiente para ele poder fazer uma avaliação correta e só ficar realmente com quem ainda tem alguma coisa para contribuir e uma história que eu estou gostando muito me parece que o Felipe Luiz gostaria de fazer um contrato de mais dois, três meses para se despedir no campeonato carioca acho que pela história dele no futebol ele merece isso mas o mais legal não é essa parte o mais legal é que ele quer depois se aposentar no Flamengo fazer um jogo de despedida e integrar a comissão técnica do Flamengo isso para mim é a grande sacada porque de todo esse elenco aí quem me parece ter mais capacidade mais conhecimento e mais interesse da parte tática é o Felipe Luiz então acho que se ele passasse a ser um auxiliar do Tite seria uma excelente ideia para que no futuro por exemplo se o Tite resolver ir trabalhar em algum lugar no exterior ou voltar para o Corinthians ou sei lá o que você já tem o Felipe Luiz com uma experiência legal para poder assumir a galera está mandando super chats aqui para a gente o Jack Oliveira fala concordo com a Amília o Tite vem de fracasso seguidos em copas em projetos pessoais não conseguiu a Europa e ainda manteve relações umbilicais com o Corinthians abençoando o Fernando Lázaro que de fato fracassou no Corinthians o Marcelo Lins fala que se não me engano o Tite é o único treinador que hoje tem todos os títulos possíveis para um clube brasileiro mesmo assim não vai tirar o brasileiro do Botafogo vamos falar sobre isso de fato na lista de títulos do Tite tem o seguinte uma vez uma Copa América um Mundial de Clubes uma Libertadores dois Brasileiros uma Copa do Brasil uma Sul-Americana e uma Recopa ele só não ganhou a Copa do Mundo pela seleção brasileira teve duas chances algo que no Brasil apenas Tele Santana teve a possibilidade também fracassou o Diego Ságio fala que o Tite é um técnico comum leia meu chat Tironi já tomando tá lendo tá lido errou nas Copas o último bom trabalho foi em 2015 diz o Diego Ságio então é isso tá aqui a galera já mandando seus superchats o Flamengo teve uma questão pós Jorge Jesus além do fracasso de quase todos os doutores vários perfis diferentes e uma coisa que você tem uma coisa de captar a percepção humana nenhum deles talvez tivesse a cara do Flamengo talvez o Renato que chegou até a final da Libertadores o restante parece que sempre foi um casamento meio estranho você acha que o Tite consegue corrigir isso? porque eu também acho um casamento estranho embora eu acionar é, eu acho estranho também o casamento entre Tite e Flamengo não me parece que deu match que vai dar match eu posso ter enganada é um grande é, não me parece que vai dar match não, eu corrigi Renato eu usei o tempo errado e corrigi imediatamente não me parece que vai dar match foi isso que eu quis dizer não me parece são coisas diferentes ali o Tite também é posicional nenhum dos posicionais deu certo nesse Flamengo então acho acho estranho acho estranho sabe agora eu queria só comentar uma coisa que você falou Tironi sobre o Tite teve duas chances com a seleção e fracassou e o Tele teve duas chances com a seleção mas eu não considero que o Tele tenha fracassado aquele time de 82 do Tele Santana aquele time de 82 do Tele Santana ele me emocionou como qualquer coisa na vida já me emocionou sabe a dor que eu senti com aquela eliminação eu posso eu fechar o olho eu sinto de novo eu sei que dor é aquela mas ainda assim valeu a pena ter me apaixonado por aquele time aquele time era encantado encantador no mundo inteiro as pessoas falavam e falam até hoje daquele time nesse mundo que separa tudo em vencedores e perdedores fica difícil a gente conseguir nomear o que aquele time fez mas ele me formou eu era adolescente ele formou a maneira como eu vejo o futebol a maneira como eu sinto o futebol tá longe pra mim de ser um fracasso sabe não, mas não é mesmo ah, eu também a seleção de 82 gente ela tá num panteão junto com a sumiça de 54 do Puscas e a Holanda de 74 do Cruyff são simplesmente times que não levantaram a Copa mas que conquistaram o mundo são times reverenciados e serão reverenciados pra sempre entendeu então não é um fracasso a seleção a Copa de 82 pro Brasil claro o ideal teria sido coroar aquele encantamento todo que aquele time produzia coro o caneco não rolou mas ele passou a seleção de 82 que me desculpem os italianos é muito mais importante do que a Itália que foi campeã do mundo quando você vai falar de grandes seleções a seleção brasileira de 82 tá entre elas e a Itália de 82 não então é agora Miri Lacombe você tá muito doída tô sentindo isso seu coraçãozinho corintiano tá machucado porque você tá batendo no coitado do professor Adenor que ainda nem assumiu e outra coisa ele jogou posicional a última Copa ele não é um técnico posicional eu acho que será muito difícil que ele bote o Flamengo num esquema posicional ortodoxo como tentaram botar Domenech Paulo Souza aliás Paulo Souza foi demitido hoje foi demitido exatamente o trabalho maravilhoso que ele tá fazendo lá no Lollaria Lollaria italiano levou um pé mas eu acho só uma correção histórica o Telê maravilhoso o Telê também que eu sempre curti muito um grande treinador sem dúvida pra mim talvez o maior de todos foi mal em 86 na Copa do México foi mal foi mal levou levou o time como o Sócrates Falcão que nem conseguiu jogar o Zico machucado formou uma seleção não formou uma boa seleção e que morreu com os jogadores que ele tanto admirava de 82 que já não eram mais o mesmo ali o Brasil não foi bem foi teve azar naquele jogo contra a França perdeu nos pênaltis contra a França foi eliminado mas o time o time não funcionou ficou muito longe do time de 82 ô Tirone mas deixa eu falar uma pergunta o Renato tocou num ponto importante o Renato tocou num ponto importante porque é assim o Tite escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians o Vitor Pereira escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians o Renato Gaúcho escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians se você não tiver prestando atenção o corintiano e a corintiana que não tiverem prestando atenção dá pra magoar mesmo mas quem tiver atento vai entender que não há comparação hoje entre as estruturas os elencos o dinheiro os projetos o Corinthians precisa se olhar no espelho o Corinthians tem que se olhar no espelho é uma escolha muito imediata se eu fosse oferecida a mim que sou corintiana eu ia pro Flamengo não há o que fazer naquele Corinthians e o Corinthians o que vibra pra mim hoje é assim pior do que a realidade só a perspectiva então a coisa é feia é perfeito pra mim essas escolhas desses treinadores diz mais sobre o Corinthians do que sobre os treinadores pra mim é indiscutível é o momento do Corinthians fala Marco Antônio olha que curioso antigamente o Corinthians era trampolim pra o treinador chegar na seleção brasileira foi assim com o Luxemburgo foi assim com o Mano Menezes foi assim com o Parreira foi assim com com o Tite hoje ninguém quer aquilo lá tá uma bagunça não tem elenco vai disputar o rebolo uma bagunça total diretoria incompetente dívida lá em cima agora agora estão brigando lá no Parque São Jorge os conselheiros na eleição tá lembrando o Corinthians dos anos 60 que eu acompanhava Exatamente aliás vamos falar já já do Corinthians que tem questões sobre a reformulação do elenco mas antes tem uma tarja aqui escrito com o Tite o Flamengo volta a brigar pelo título eu queria saber fazer essa pergunta até porque pra isso o Tite vai enfrentar dois dos caras que a gente debateu aqui vai ter um Palmeiras e Flamengo então portanto o Tite vai enfrentar o Abel e vai ter um Fla-Flu portanto o Tite vai encarar o atual técnico da seleção brasileira você acha que ainda dá não sinceramente não acho seria realmente necessário que o Botafogo despencasse de uma maneira impressionante eu acho que a rodada que poderia ter embodado o campeonato foi a que passou quando o Botafogo pegava o Fluminense finalista da Libertadores poderia ter perdido não teria sido nenhum absurdo e os outros todos que estavam ali atrás pegavam adversários mais fracos aí o que aconteceu o Botafogo ganhou e nenhum dos que está seguindo ali fez três pontos Bragantino e Flamengo fizeram um Palmeiras e Grêmio perderam e o Fluminense também porque perdeu do Botafogo então eu acho que a última chance de haver uma virada foi essa última rodada acho muito pouco provável não é só o Flamengo qualquer outro time tire essa distância não acredito mesmo sinceramente não acredito é o que eu digo a meta do Tite é classificar para a Libertadores é G4 é classificar direto para a fase dos grupos esse é o desafio do Tite lembrando o Botafogo tem nove pontos à frente no segundo colocado que é o Bragantino e onze pontos na frente de Grêmio Palmeiras e Flamengo o único outro time que ganhou que poderia ir é o Fortaleza mas está com 42 pontos lá atrás e aqui o Neto mandou mensagem aqui o Paulo Neto Voivoda é melhor que o Tite é outro cara que está nesse aí está muito bem está muito bem aliás o Tite vai ter uma série de jogos difíceis porque ele pega o Palmeiras ele pega o Atlético Mineiro ele pega o Fluminense ele pega o Fortaleza esses 12 jogos que faltam tem muito jogo difícil pela frente para o Tite essa missão de garantir o G4 não é tão simples não não é tão simples